e aí galera do youtube beleza ronidroid aqui galera vim trazer um vídeo top é o redblow de galera um jogo de rpg e da gameloft um jogo muito top mesmo curti pra caramba esse jogo galera e estou trazendo aí fazendo especial de 300 inscritos e agradecer muito quem inscreveu no meu canal e galera eu também escrevi em vários canais que não está chegando até aqui hoje estou muito feliz mesmo uma sonda vou tentar no jogo que agora que é o link está indo pelo mega pk e o bb galera e vou deixar o link da play store também quem quiser baixar aí vai chegar só curtir demais jogo ele é muito top é offline e é esses baixem o pk bb vai ver junto galera se extrai a nascente sair vai ter o bebê e vai ter uma peca de estado a pecar pega o bebê mostra android o bebê e morte pra lá galera e depois é só entrar no jogo jogar não vou pensando que não galera que sem querer eu paguei meu meu o bebê tipo assim tem que ser extrai parece o bebê eu movi a negócio que eu extrai galera e eu excluí sem querer mas espero que vocês entenderam em isso você voltar ao vídeo e escutar que eu falei direitinho em galera eu vou deixar o link do jogo do a pk e do bebê pelo mega vou deixar o tablet store também muito top muito feliz galera muito feliz mesmo jogo muito top demora um pouquinho aqui para entrar atacar totalmente usando gravador de tela aqui o primeiro mapa em que vocês queria que eu trago uma série desse jogo e comenta um vídeo se quiser que eu trago uma série do jogo comente no vídeo galera amanhã tu quer trazer o gangstar viex é muito top também se você quiser também comente no vídeo e deixe seu like vamos bater a meta de 50 likes por favor nunca cheguei a bater essa meta de like me ajudam em galera estou no primeiro capítulo ainda comecei a jogar ele ontem fiquei alto às horas da tarde e galera tentando arrumar esse jogo e ontem fui dormir quase duas horas da manhã mas julgo que vale a pena muito top mesmo galera super recomendo muito bom mesmo começou aqui né galera aqui acho que eu salvei não tem como melhorar porque eu não tenho dinheiro suficiente vou seguir aqui Vocês podem estar melhorando o personagem aí galera, dando um poder novo, um foco. Super recomendo esse jogo aqui, baixem aí, vou deixar o link na descrição do vídeo aí, vou deixar o link só para quem é inscrito aí galera, não sei jogar esse jogo direito ainda, galera. Se eu não me engano esse dragão é a Morgana, galera. Muito bem vaca ainda, galera. Muito top esse jogo, é um gráfico muito bom. Não, não sei se eu não me engano esse jogo aqui, galera. O que você quer, dragão? Ah, eu sou o normal dragão, Lancelot. Eu sou eu, Morgana. Todos os homens que você e Boilemir já o mataram. Agora o reino é meu, e você não pode parar com ele, nada que eu conheço. O jogo é muito top mesmo, galera. Tem várias fases mesmo, galera, super recomendo. Então galerinha, esse aí é o jogo. Esse é o jogo aqui, quem gostou aí deixa o like, inscreve no canal aí, galera. Quem quiser a série aí, eu vou trazer a série para o canal aí. Valeu, tamo junto. Fui. 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 Vamos lá.